Olá, meus queridos! Estamos aqui para mais uma videoaula. Espero que vocês estejam bem em casa. Então, nós vamos dar continuidade ao conteúdo do livro didático, nossa aula de matemática. Hoje nós vamos falar, meus amados alunos do quarto ano, vamos falar de perímetro. O que é perímetro? É a soma dos lados. No caso de um polígono, a gente soma as medidas dos lados. Então, perímetro é a soma das medidas do comprimento dos lados de uma figura plana. Então, perímetro do retângulo. Então, vamos fazer por etapa. Primeiro, nós vamos fazer o perímetro, o cálculo, o perímetro do retângulo. Nós temos esse retângulo, onde ele merece 2 centímetros e 4 centímetros. Então, vamos pegar, colocar 2 centímetros e 4 centímetros. Então, isso está subentendido que esse lado mede 2 centímetros, esse também mede 2 centímetros. Não está escrito, mas é a mesma medição. Esse lado mede 4 centímetros, esse lado mede 4 centímetros. Então, se perímetro é a medida do comprimento dos lados, a gente vai somar 4 mais 4, mais 2, mais 2. Isso é igual a 4 mais 4, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Então, 12 centímetros esse retângulo mede, no caso das medidas dos lados. Perímetro do triângulo. Então, tem 3 centímetros. Então, se tem 3 centímetros, os 3 lados vai medir 3 centímetros. Então, só se soma, 3 mais 3, mais 3, mais 3, é igual, 3 mais 3, 6 mais 3, 9 centímetros. Temos que colocar, nós temos ali a sigla do centímetro, que é cm, tem que colocar no final. Então, se soma e coloca cm, porque está subentendido, que é o que nós estamos falando de medidas com centímetros. Aqui, nós temos um perímetro do quadrado. Então, 5 centímetros. Então, todos os lados vai medir 5 centímetros. Então, vai ser 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros. Aí, você só soma 5 centímetros, mais 5 centímetros, mais 5 centímetros, mais 5 centímetros. Isso é igual a 5, mais 5, 10, mais 5, 20, 15, mais 5, 20. Então, 20 centímetros. Então, esse quadrado, o perímetro, é 20 centímetros. Ou seja, a soma de todos os lados. Ok? Então, nossa aula, nós só falamos da medida dos lados, que é essa parte de perímetro que é a soma. Ok? Até a próxima vídeo-aula. Obrigada. Obrigada. Obrigada.